Ele não entende o sistema, eu vou explicar o sistema pra eles, aí Disciplina nessa porra, aguarda o bloco passar Pra tu ver que o bonde é foda, tem coleção de AK Fugiu de tudo que é gosto, fugiu de tudo que é jeito Colete a prova de bala, escrito CV no peito Não é só dia de baile, que nóis brota pesadão Dia a dia nóis na luta, irmão defendendo irmão Pode até tentar subir, mas entra na bala primeiro Que a luneta tá alinhada e o AR canta acerteiro Pop faz operação, tendo que contar com a sorte Oprimindo morador, trazendo cheiro de morte TH já deu papo, trai logo os pentes de cem Deixa eles passarem o trilho, que nóis vai ver quem é quem Polícia contra bandido, bandido contra polícia Clima de tensão no morro, registrado pela mídia Acertaram o morador, falaram que era bandido No jornal até confirmou, mas nóis sabe que não é isso Polícia chega com medo, largando o tiro, o arismo Acertando o inocente e fica por isso mesmo Nunca vão pacificar, oprimindo e agredindo Por isso que o 90 no Queiro não é bem-vindo Nós não tem medo dos homens, nós homens também Nós só quer fazer o nosso, sem ter que ferir ninguém Deixa o morador tranquilo, dentro da comunidade Assinado o RL, faz justiça e liberdade E os amigos que lá dentro da cadeia conquistei Aqui fora o couro come, você sabe eu também sei Liberdade vai chegar, nós se esbarra pela rua Enquanto isso, no Queiro, nossa luta continua Quem fecha com asa delta? Quem fecha com o TK? Quem é comando vermelho? Levanta a mão, levanta a mão, porra! Quem pode acabar com a guerra? Não quer que a guerra acabe Enquanto isso, nós trafica a vontade Tá tudo vigiado O sistema tá sorrindo Quer pegar o bonde? Quer pra dentro do labirinto? Tá tudo vigiado O sistema tá sorrindo Quem pegar o mandado, filha da puta Quer pra dentro? Sabe por quê? Oi, 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 oi Quer funk de verdade? Quer funk de verdade? Acesse já Somdolitoral.rg3.net O helemaal O O O O Amém.